Hoje nós vamos fazer uma delícia que todas as crianças amam e os adultos também. Vamos fazer panquecas americanas. Sabe aquelas panquecas maravilhosas que aparecem nos filmes que a gente vê ali os atores comendo e fica babando? Pois é. A grande diferença da panqueca americana para a nossa é que a panqueca americana leva fermento químico e ela fica mais gordinha, ela é menorzinha e fica mais gordinha. E normalmente quando a gente vê nos filmes, vê eles comendo assim com sirupi ou mel. E eu estou aproveitando para fazer essa receita hoje para estrear esse mel maravilhoso que é lá do Clube da Fábrica, que é um clube que entrega as compras na sua casa. E nesses tempos em que a gente está hashtag fica em casa, isso é super importante. No Clube da Fábrica você encontra laticínios, queijos e café, mel, coisas maravilhosas entregues todas as semanas na sua casa para que você que não tenha que sair. Que tal fazer uma panqueca que é uma delícia e o custo relativamente baixo e todo mundo fica feliz. Vamos lá? Nós vamos começar batendo dois ovos, vamos usar 300 ml de leite saboroso. Gente, ó, o Clube da Fábrica, você pode acessar eles pelo Instagram. Instagram está aqui na sua telinha e a receita todinha no nosso canal do YouTube. Acessa lá arroba maluvisita e você vai ver todas as quantidades direitinho se você perdeu alguma coisa. Aqui nos ingredientes secos eu tenho farinha, açúcar e fermento químico. Agora vamos começar a colocar o seco junto com o líquido, batendo. Gente, olha, a massa ela fica assim grossinha, não é igual a nossa panqueca, ela é mais líquida, né? Essa ela fica assim grossinha, o fermento já está fazendo o trabalho dele e agora é só fazer as panquecas. E aí, vocês viram que simples para você fazer aí para as crianças? Olha que prato gostoso e é assim que ela é apresentada nos filmes americanos que a gente vê, né? Um pedacinho de manteiga em cima e muito mel. Mas é claro que aí na sua casa você vai fazer com o recheio que você quiser, pode ser geleia, pode ser frutas, pode ser o que você quiser. Ela fica assim grossinha, com gostinho de bolinho, com gostinho de quero mais. Gente, quem quer provar? Vamos provar? Hum, muito bom. Gente, delícia. Só fazer aí em casa é sucesso absoluto. E não se esqueça, se você quiser ver todos os ingredientes direitinho, se você perder alguma coisa, acessa lá o nosso canal no YouTube, arroba maluvisita. E aproveita e vai também lá no nosso Instagram, arroba maluvisita. Deixa lá um recado para a gente. Não sai daí, a gente já volta, tá?